O Evangelho de Sri Ramakrishna, por M. Mayendranath Gupta, um discípulo direto de Sri Ramakrishna, original em Dengare, traduzido para o inglês por Svamini Kilananda, traduzido do inglês por Leda Marina Bevilá Kualeal. Capítulo 17 Emendakshineswar 1 Terça-feira, 18 de dezembro de 1883 Sri Ramakrishna estava sentado em seu quarto com os devotos. Elogiava o amor de Devendranath Tagore por Deus e sua renúncia e apontando para Rakhal e outros jovens devotos, disse Devendran é um homem bom, mas realmente são abençoados os jovens aspirantes que, como Shukadeva, praticam renúncia desde a terra infância e pensam em Deus dia e noite, sem se envolverem com a vida mundana. O homem mundano tem sempre um desejo ou outro, embora de vez em quando demonstre muita devoção a Deus. Certa vez Matur Babu, empenhado numa ação judicial, disse-me diante do altar de Kari Senhor, por favor ofereça esta flor à Mãe Divina. Eu a ofereci sem suspeitar, mas ele acreditava firmemente que conseguiria o desejado se eu oferecesse a flor. Que devoção possuía a Mãe de Hachi! Quantas vezes veio aqui o quanto me serviu! Era Vaixinava Um dia notou que eu comi alimento oferecido no templo de Kari e isso a fez não vir mais aqui. Sua devoção a Deus era unilateral. Não é possível entender uma pessoa imediatamente. Era uma manhã de inverno e o mestre estava sentado perto da porta leste do seu aposento, agasalhado com seu chale de mosquere. Olhava para o sol, quando subitamente entrou em Samadhi. Os olhos pararam de piscar e perdeu a consciência do mundo exterior. Depois de muito tempo desceu ao plano do mundo sensório. Hakal, Asra, M e outros devotos estavam sentados perto dele. Mestre, Asra. O estado de Samadhi é certamente inspirado por amor. Uma vez, em Shambazar, organizaram um kirta na casa de Natavar Gosvami. Ali tive a visão de Krishna e das gopis de Vrindava. Senti que meu corpo sutil caminhava atrás de Krishna. Entrei em Samadhi quando cantaram músicas religiosas semelhantes no Arissaba, no Jurachanko em Calcutá. Naquele dia temeu-se que eu deixasse o corpo. Depois que o mestre terminou o banho, novamente voltou a falar do amor espiritual das gopis. Disse a M e outros devotos, deve-se aceitar o apego abrasador das gopis ao seu bem-amado Krishna. Cante assim. Diga-me, amiga, onde está o bosque onde Krishna, meu bem-amado, mora? Seu perfume me alcança mesmo aqui. Mas estou cansado e não posso andar mais. Novamente cantou. Não vou para casa, amiga. Porque aí é difícil para mim, cantar o nome de meu Krishna. Fri Rama Krishna prometeu oferecer coco verde e açúcar a Sidzivari, mãe divina, pelo bem-estar de Rakal. Perguntou a M se ele pagaria as oferendas. Naquela tarde o mestre, acompanhado de M, Rakal e alguns devotos, tomou uma carruagem para o templo de Sidzivari em Calcutá. No caminho compraram as oferendas. Ao chegar ao templo, o mestre pediu aos devotos que oferecessem fruta e açúcar à mãe divina. Viram os sacerdotes e seus amigos jogando cartas no templo. Fri Rama Krishna disse, jogar cartas num templo, aí devemos pensar em Deus. Do templo, o mestre foi para a casa de Jadu Malit. Jadu estava cercado pelos seus admiradores, bajuladores bem vestidos. Saudou o mestre. Mestre, com um sorriso. Por que mantém junto de você tantos palhaços e bajuladores? Jadu, sorriso. Para que o senhor os libere. Risada. Mestre. Os bajuladores pensam que um homem rico abrirá a bolsa para eles, mas é muito difícil tirar alguma coisa dele. Certa vez um chacal viu um touro e não o largou mais. Onde o touro ia? O chacal ia atrás. O chacal pensou. Os testículos do touro estão dependurados. Um dia desses vão cair no chão e vou comê-los. Quando o touro dormia no chão, o chacal também dormia e quando o touro andava de um lado para o outro, o chacal o seguia. Passaram-se muitos dias assim, mas os testículos do touro ainda estavam presos em seu corpo. O chacal foi embora, desapontado. Todos riram. Isso também ocorre com os bajuladores. Jadu e sua mãe serviram uma refeição ligeira a Sri Ramakrishna e devotos. Quarta-feira, 19 de dezembro de 1883. Eram nove horas da manhã. Sri Ramakrishna conversava com M perto da árvore Bel em Dachinesvar. Esta árvore, debaixo da qual o mestre havia praticado a mais austera sadhana, erguia-se no limite norte do templo. Mais ao norte, erguia-se um muro alto e do lado de fora ficava o depósito do governo. Ao oeste da árvore Bel estendia-se uma ala de altos pinheiros que balançavam-se ao vento. Embaixo corria o Ganges e para o sul, podia-se avistar o bosque sagrado do Panchavati. As árvores compactas e arbustos escondiam o templo. Nenhum barulho do mundo chegava até a árvore Bel. Mestre, a M mais não se pode realizar Deus sem renunciar a mulher e ouro. M. Por quê? Vazisha não disse a Rama. Oh Rama, podes renunciar ao mundo, como se ele estivesse fora de Deus. Mestre, sorrindo falou assim com Rama para que ele pudesse destruir Havana. Rama aceitou a vida de chefe de família e casou-se para cumprir sua missão. M permaneceu atônito e mudo, como um tronco de árvore. Voltando para os aposentos, Free Rama Krishna passou pelo Panchavati. M acompanhou, eram mais ou menos dez horas. M. Senhor, há alguma disciplina espiritual que conduz à realização do Deus impessoal? M. Mestre, sim, há, mas o caminho é muito difícil. Depois de intensa austeridade, os rixis da antiguidade realizaram Deus como sua consciência mais íntima e experimentaram a verdadeira natureza de Brahma. Mas como tiveram que trabalhar arduamente? Bem de manhã saiam de suas casas e durante o dia todo praticavam austeridade e meditação. Voltando para casa na caída da tarde, tomavam uma refeição leve de frutas e raízes. Mas um aspirante não será bem sucedido neste tipo de disciplina espiritual se a mente estiver voltada pelo mundanismo, mesmo em grau ínfimo. A mente tem que ser totalmente retirada de todos os objetos de forma, paladar, olfato, tato e som. Somente assim torna-se pura. A mente pura é o mesmo que Atman puro, mas ela deve estar totalmente livre de mulher e ouro. Quando ela se torna pura, tem-se outra experiência. Realiza-se. Somente Deus é aquele que faz e eu sou seu instrumento. Não se sente absolutamente necessário aos outros, seja em sua infelicidade ou em sua felicidade. Certa vez um homem malvado bateu num monge que vivia num mosteiro, levando-o à inconsciência. Ao recobrar os sentidos os amigos perguntaram-lhe, quem está dando leite? Um monge respondeu, aquele que me bateu, está agora me alimentando. M. Sim, senhor. Conheço essa história. Mestre. Não é suficiente conhecê-la. Deve-se assimilar o seu significado. É o pensamento dos objetos mundanos que impede a mente de entrar em Samadhi. Quando se está totalmente livre do mundanismo, fica-se estabelecido em Samadhi. É-me possível abandonar o corpo em Samadhi, mas tenho um pequeno desejo de desfrutar o amor de Deus e a companhia de seus devotos. Portanto, presto pouca atenção a meu corpo. Há um outro tipo de Samadhi chamado Mana Samadhi. Este é obtido ao juntar de repente a mente dispersa. Compreendeu ou não? M. Sim, senhor. Mestre. Sim. É a súbita retirada da mente dispersa, para o ideal, mas esse Samadhi não dura muito tempo. Pensamentos mundanos intervêm e o destroem. O Yoji cai de sua yoga. Em Kamarpukur viu uma mangusta que morava numa toque em cima do muro. Sentia-se bem acomodada ali. Às vezes as pessoas amarravam um tijolo em sua cauda, então o puxão do tijolo fazia-a sair de seu buraco. Todas as vezes que a mangusta tentava acomodar-se em sua toca, era obrigada a sair por causa do puxão do tijolo. Assim é o efeito de se concentrar nos objetos mundanos que tiram o Yoji do caminho da yoga. As pessoas mundanas podem, de vez em quando, experimentar o Samadhi. O lótus desabrocha, sem dúvida, quando o sol está no céu, mas suas pétalas fecham-se de novo quando ele for coberto por uma nuvem. O pensamento mundano é a nuvem. M. É possível desenvolver tanto o Jnana como o Bhakti, pela prática de disciplina espiritual? M. Mestre, através do caminho da Bhakti o homem pode alcançar ambas. Se for necessário, Deus dá conhecimento de Brahma, mas um aspirante altamente qualificado pode desenvolver ambas, Jnana e Bhakti ao mesmo tempo. Tal é o caso dos Ixarakotis. Por exemplo, Chaitanya, mas com os devotos comuns é diferente. Há cinco tipos de luz, a luz de um lampião, a luz dos diversos tipos de fogo, o luar, a luz do sol e, por fim, a luz combinada do sol e do luar. Bhakti ao luar e Jnana, a luz do sol. Às vezes vê-se que mal o sol se põe, a lua aparece no céu. Numa encarnação de Deus vê-se, ao mesmo tempo, o sol do conhecimento e a lua do amor. Podem todos, por um simples desejo, desenvolver conhecimento e amor ao mesmo tempo? Depende da pessoa. Um bambu é mais oco do que o outro. É possível para todos compreender a natureza de Deus? Pode um pote com a capa idade para uma medida conter cinco medidas de leite? M. Mas e a graça de Deus? Por sua graça um camelo pode passar pelo buraco de uma agulha. Mestre, mas é possível obter-se a graça de Deus com facilidade? Um mendigo pode conseguir um centavo, se pedir. Mas suponhamos que ele lhe peça a sua passagem de trem. O que me diz disso? M. permaneceu em silêncio. O mestre também. Subitamente disse, sim, pela graça de Deus pode-se obter Jnana e Bhakti. M. saudou o mestre e voltou para a árvore bel. Ao meio-dia, como M. ainda não tivesse voltado, Sirihama Krishna foi até a árvore bel. Mas chegando ao Panchavati, encontrou M. com seu tapete de meditação e jarro d'água. M. saudou. Sirihama Krishna disse a M. Vim buscá-lo. Como estava demorando. Imaginei que poderia ter pulado o muro e ido embora. Observei seus olhos hoje de manhã e fiquei com medo que você fosse embora como Narayan Shastri. Disse a mim mesmo, não, ele não vai fugir. Pensa muito antes de fazer qualquer coisa. Naquela noite, o mestre conversou com M, Hakal, Latu, Arish e outros devotos. M. 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 Algumas pessoas dão uma interpretação metafísica ao episódio de Vrindavan da vida de Sirihama Krishna. O que você diz a respeito? M. Há várias opiniões, mas o que importa? O senhor contou-nos a história de Bhimadeva, que chorou em seu leito de flechas, porque não compreendia nada a respeito dos meios utilizados por Deus. O senhor também falou-nos que Anuman costumava dizer, não sei nada a respeito dos dias da semana, posição das estrelas e assim por diante. Medito somente em Rama. Além disso, falou-nos que em última análise, há somente duas coisas, Brahma e seu poder. Disse-nos também que, depois de atingir Brahmajnana, realiza-se que esses dois são uno. O uno que não tem dois. Mestre, sim, verdade. Seu ideal é atingir a meta. Pode-se atingi-la ou por uma floresta espinhosa ou por uma estrada boa. Certamente há várias opiniões. Nanta costumava dizer que os monges não podem ser homenageados por causa da diversidade dos seus pontos de vista. Uma vez foi organizada uma festa para os saniases. Monges pertencentes a muitas seitas foram convidados. Cada um dizia que sua seita deveria ser servida em primeiro lugar, mas acabaram por não chegar a nenhuma conclusão. Por fim, todos se retiraram e a comida foi dada às prostitutas. M. Totapuri era sem dúvida uma grande alma. Mestre. Mas Azra diz que era um homem comum. Não adianta discutir estas coisas. Cada um diz que só o seu relógio dá a hora certa. Veja, Narayan Shastri desenvolveu uma intensa renúncia. Era um grande erudito. Abandonou a esposa e foi embora. Um homem atinge Yoga ao tirar mulher e ouro de sua mente. Em alguns, as características do Yoji estão bem marcadas. Tenho que lhe falar algo sobre os seis centros. A mente do Yoji passa por eles e realiza Deus por sua graça. Já ouviu falar dos seis centros? M. São os sete planos da Vedanta. Mestre. Da Vedanta não, mas dos Vedas. Você sabe como são os seis centros? São como lotos no corpo sutil. Os Yojis os veem. São como frutos e folhas da árvore de cera. M. Sim, senhor. Os Yojis os percebem. Li que existe uma espécie de vidro através do qual os objetos muito pequenos parecem muito grandes. Também pela Yoga. Podem ser vistos esses lotos sutis. Seguindo instrução de Fri Rama Krishna, M. passou a noite na cabana do Panchavati. Nas primeiras horas da manhã, cantava sozinho. Não consegui o menor benefício de oração e austeridade, ó senhor. Sou o mais humilde dos humildes. Torna-me puro com teu toque encantado. Um a um passo meus dias na esperança de alcançar teus pés de lotos, mas, meu Deus, não te encontrei. Subitamente, M. me olhou da janela e viu o mestre ali, de pé. Os olhos de Fri Rama Krishna estavam cheios de lágrimas, enquanto M. cantava o verso. Sou o mais humilde dos humildes. Torna-me puro com teu toque encantado. M. cantou outra vez. Usarei vestimenta ocre e brincos de concha. Assim, na roupa de Moe Eugine, vagarei de lugar em lugar, até que encontre meu cruel Ari. M. viu que o mestre estava passeando com Rakao. Sexta-feira, 21 de dezembro de 1883. De manhã o mestre e M. conversavam debaixo da árvore bel. O mestre contou-lhe muitos segredos da disciplina espiritual, exortando-o a renunciar a mulher e ouro. Disse-lhe, também, que a mente, às vezes, torna-se o guru. Depois do almoço, o mestre foi para o Panchavati, usando um lindo manto amarelo. Dois ou três monges vachinavas estavam ali, vestidos com a roupa de sua seita. À tarde, chegou um monge da seita Nanak. Era um adorador de Deus sem forma. Siri Rama Krishna pediu-lhe para meditar também em Deus com forma. O mestre disse-lhe, mergulhe fundo. Não se consegue as pedras preciosas se ficar simplesmente boiando na superfície. Deus é sem forma, sem dúvida, mas ele também tem forma. Meditando em Deus com forma, rapidamente obtém-se devoção. Depois pode-se meditar em Deus sem forma. É como jogar fora uma carta depois de ler o seu conteúdo e, em seguida, comer a obedecer as suas instruções. Sábado, 22 de dezembro de 1883. Hakal, Arish, M e Latu estavam vivendo com Siri Rama Krishna em Dakshinesvar. Mais ou menos às nove horas da manhã, o mestre estava sentado com eles na varanda sudeste de seu quarto. Quando chegaram o pai de Balaram e Devendra Goshen de Champukur. Um devoto. Senhor, como se obtém amor a Deus? Mestre, vá em frente. O rei mora além dos sete portões. Só se poderá vê-lo depois atravessar todos os portões. Por ocasião da consagração do Anapurna em Shatak, disse Advarika Babu, os peixes grandes moram nas águas profundas de um grande lago. Jogue isca condimentada e eles virão atraídos pelo cheiro, de vez em quando farão um barulho na água. Devoção e amor são como isca condimentada. Deus brinca no mundo como homem. Encarna-se como homem, como no caso de Krishna, Rama e Shaitanya. Uma vez eu disse a Keshab, a maior manifestação de Deus está no homem. Há pequenos buracos no campo, onde caranguejos e peixes acumulam-se na estação chuvosa. Se quiser encontrá-los deve procurá-los nos aí. Se estiver buscando Deus, deve procurá-lo nas encarnações. A mãe divina do universo manifesta-se através do ser humano que mede 3,5 cúbitos. Há uma canção que diz. Oh mãe, que máquina é esta que tu fizeste? Que travessuras tu fazes com este brinquedo? De 3,5 cúbitos de altura. Para conhecer Deus e reconhecer as encarnações divinas, necessita-se de prática espiritual. Os peixes grandes moram no lago profundo, mas para vê-los temos que jogar isca condimentada na água. Há manteiga no leite, mas para obtê-la tem-se que bater o leite. Há óleo na semente de mostarda, mas para extraí-lo, temos que pressionar a semente. Devoto Deus tem forma ou ele é sem forma? Mestre, espere, espere. Primeiramente tem-se que ir a Calcutá. Só então saberá onde estão localizados o Maidan, a sociedade asiática e o Banco de Bengala. Se desejarem ir ao bairro Brahmin de Kardarra, tem-se que ir em primeiro lugar a Kardarra. Por que não deve ser possível praticar a disciplina de Deus sem forma? Mas é muito difícil seguir este caminho. Não se pode segui-lo sem renunciar a mulher e ouro. Deve haver renúncia completa, tanto interna como externamente. Não terão sucesso nesse caminho, enquanto tiverem o menor traço de mundanismo. É fácil adorar Deus com forma, mas não é tão fácil como parece. Não se deve discutir a disciplina do Deus em pessoal ou o caminho do conhecimento com um Bhakta. Talvez com muito esforço ele esteja cultivando um pouco de devoção. Talvez você estrague tudo ao tentar explicar-lhe que tudo não passa de um sonho. Kabir era adorador do Deus em pessoal. Não acreditava em Shiva, Kali ou Krishna. Costumava ridicularizá-los e dizer que Kali vivia de oferendas de arroz e banana e que Krishna dançava como um macaco, enquanto as gopis batiam palmas. Todos riem. Aquele que adora Deus se informa, talvez veja primeiramente a divindade com dez braços, em seguida, com quatro e depois, o menino Krishna com dois braços. Por fim vê a luz indivisível e funde-se nela. Disse que sábios como Datatreya e Jatabarata não voltaram ao mundo relativo, depois de terem tido a visão de Brahma. Segundo alguns, Shukadeva provou somente uma gota desse oceano, de consciência de Brahma. Viu e ouviu o barulho das ondas do oceano, mas não mergulhou nele. Uma vez um Brahmachari disse-me, aquele que vai além de Kedar, não pode conservar vivo o corpo. Da mesma maneira, depois de ter atingido Brahmachana não se pode preservar o corpo. Ele cai em 21 dias. Havia um campo muito vasto atrás de um muro alto. Quatro amigos quiseram descobrir o que havia além do muro. Três deles, um após o outro, escalaram o muro, viram o campo, caíram na gargalhada e pularam para o outro lado. Esses três não puderam informar nada a respeito do campo. Somente o quarto voltou e falou-lhes a respeito. Ele é como aqueles que retém o corpo mesmo depois de atingir Brahmachana, a fim de ensinar os outros. As encarnações divinas pertencem a esta classe. Parvati era filha do rei Himalaia. Depois de seu nascimento, revelou ao rei suas várias formas divinas. O pai disse-lhe. Bem, filha, você mostrou-me todas essas formas. Isto é bom, mas você possui um outro aspecto, que é Brahma. Por favor, mostre-me esse aspecto. Pai, disse Parvati, se o senhor está procurando o conhecimento de Brahma, então renuncia ao mundo e viva na companhia dos homens santos. O rei Himalaia, porém, insistiu. Por conseguinte, Parvati revelou sua forma de Brahma e imediatamente o rei caiu, inconsciente. Tudo isso que acabei de dizer pertence ao campo do raciocínio. Só Brahma é real e o mundo ilusório. Isto é raciocinar. E tudo, exceto Brahma, é como um sonho. Mas este é um caminho extremamente difícil. Para quem o segue, até o jogo divino no mundo, torna-se um sonho e parece irreal. Seu eu também desaparece. Os seguidores deste caminho não aceitam a encarnação divina. É um caminho muito difícil. Os amantes de Deus não devem ouvir a respeito deste raciocínio. É por isso que Deus encarna-se como ser humano e ensina o caminho da devoção. Exorta as pessoas a cultivarem a entrega de si mesmo a Deus. Seguindo o caminho da devoção, realiza-se tudo por sua graça, o conhecimento e a sabedoria suprema. Deus brinca neste mundo. Está sob o controle de seu devoto. A própria Chiama, a mãe divina, está presa pela corda do amor de seu devoto. Às vezes Deus torna-se o imã e o devoto a agulha e... Às vezes, o devoto torna-se o imã e Deus a agulha. O devoto atrai Deus para ele. Deus é o bem-amado do seu devoto e está sob seu comando. Segundo uma escola, as gopis de Vrindavan, como Yashoda, nas suas encarnações anteriores, haviam acreditado em Deus sem forma, mas não haviam obtido nenhuma satisfação com esta crença. Foi por isso que, mais tarde, desfrutaram tanta felicidade na companhia de Free Krishna, no episódio de Vrindavan de sua vida. Um dia Krishna disse às gopis, Venham comigo. Vou mostrar-lhes a morada do Eterno. Vamos ao Jamuna tomar banho. Assim que mergulharam nas águas do rio, imediatamente viram Golaka. Em seguida viram a luz indivisível. Por isto, Yashoda exclamou, Ó Krishna, não nos importamos mais com essas coisas. Gostaríamos de ver-te na tua forma humana. Quero tomar-te em meus braços e alimentar-te. Assim, a maior manifestação de Deus é através de suas encarnações. O devoto deve adorar e servir uma encarnação de Deus, enquanto ela vive num corpo humano. Ao cair do noite, ele desaparece na câmara secreta de sua morada. Nem todos podem conhecer uma encarnação de Deus. Tomando o corpo humano, a encarnação cai vítima de doença, tristeza, fome, sede e outras coisas como um mortal comum. Rama chorou por Sita. Brahma chora, envolvido pelos grilhões dos cinco elementos. Disse-nos por Anas que Deus, em sua encarnação como uma porca, viveu muito feliz com seus filhotes, depois da destruição de Raniaksha. Como uma porca, amamentou-os e esqueceu-se totalmente de sua morada no céu. Por fim, Shiva matou a porca com seu tridente Deus. Rindo as gargalhadas, regressou à sua verdadeira morada. À tarde, Favanat chegou. Hakal, M, Arish e outros devotos estavam no quarto. Mestre, a Favanat amara uma encarnação de Deus é o suficiente. Ah! Que amor as gopis tinham por Cristina! Sirihama Cristina começou a cantar, assumindo a atitude das gopis. Oh, Cristina! Tu és a alma de minha alma. Depois cantou. Não estou indo para casa, oh amiga, porque é penoso para mim cantar o nome do meu Cristina. E novamente. Oh, amiga! Naquele dia fiquei em pé na porta enquanto tu ias para o bosque. Continuando, o mestre falou. Quando Cristina subitamente deixou de dançar e brincar com as gopis, elas ficaram fora de si de tristeza. Olhando para uma árvore, disseram. Oh árvore, você deve ser uma grande ermitã. Deve visto Cristina. Se não, por que ficaria ali imóvel? Como absorvido em Samadhi. Olhando para a terra coberta pelo capim verde, disseram. Oh terra, você deve ter visto Cristina. Por que seu cabelo está em pé? Deve ter experimentado a emoção do seu toque. Olhando para a trepadeira Madhavi, disseram. Oh Madhavi, devolvamos o nosso Madhava. As gopis estavam intoxicadas de amor por Cristina. A crura veio a vrindavam para levar Cristina e Balarama a matura. Ao subirem no carro, as gopis agarraram-se às rodas. Não deixavam o carro andar. Dizendo isso, Sirihama Cristina cantou, assumindo a atitude de a crura. Não segurem, não segurem as rodas do carro. São por acaso, as rodas que o fazem andar? Aquele que faz andar as rodas é Cristina. Pela vontade de quem os mundos se movem. Mestre, são as rodas que o fazem mover? Por cuja vontade os mundos são movidos. O condutor move o carro a pedido do seu dono. Sinto-me profundamente comovido com estes versos. Domingo, 23 de dezembro de 1883. Às nove horas da manhã, Sirihama Cristina estava sentado no pórtico do seu quarto com Rakau, Latu, M, Arish e alguns devotos. M passara nove dias com o mestre em Dakshinesvar. De manhã cedo, Manomoa chegará de Konagar, em seu caminho para Calcutá. Azra também estava presente. Um Vaishnava cantava. Referindo-se a uma das canções, Sirihama Cristina disse. Não gostei muito dela. As canções dos autores antigos parecem que possuem mais o verdadeiro espírito. Uma vez cantei para Nanta no Panchavati. As armas! As armas! Oh homem! A morte toma de assalto sua casa em formação de batalha. Cantei outra. Não tenho ninguém mais para culpar. Oh! Afundo-me no poço que estas próprias mãos cavaram. Nanta, o Vedantista, era um homem de profundo conhecimento. A canção comoveu até as lágrimas, apesar de não entender o significado. Padma Loshan também chorou quando cantei as canções de Ramprazad sobre a Mãe Divina. Foi realmente um grande pundito. Depois do almoço, Sirihama Cristina descansou alguns minutos no seu quarto. M estava sentado no chão. O mestre estava encantado de ouvir a música que estava sendo executada no Narraba. Então explicou a M que somente Brahma havia se tornado o universo e todos os seres vivos. Mestre! Referindo-se a algum lugar, alguém me disse, ninguém canta o nome de Deus ali. Não há atmosfera sagrada. Mal acabou de falar, percebi que somente Deus era quem havia se tornado todos os seres vivos. Apareceram como inúmeras borbulhas ou reflexos no oceano de Satishitananda. Assim também, às vezes penso que os seres vivos são como muitas pílulas feitas da consciência indivisível. Uma vez eu estava a caminho de Burdwan, vindo de Kamarpukur, quando a certa altura corri para o campo ver como os seres vivos vivem. Vi as formigas andando. Pareceu-me que, por toda parte, tudo estava tomado pela consciência. Azra entrou no quarto e sentou-se no chão. Mestre! Também percebo que os seres vivos são como flores diferentes, com várias camadas de pétalas. São também como borbulhas, algumas grandes, outras pequenas. Enquanto descrevia dessa maneira a visão das diferentes formas divinas, o mestre entrou em êxtase e disse, Vim à existência. Estou aqui! Pronunciando essas palavras, entrou em Samadhi. O corpo estava imóvel. Permaneceu assim durante muito tempo e então, gradualmente, retornou à consciência parcial do mundo. Começou a rir como um menino e a andar de um lado para o outro no quarto. Os olhos irradiavam felicidade como se tivesse tido uma visão maravilhosa. O olhar não estava fixo em nenhum objeto particular e o rosto brilhava de alegria. Ainda andando de um lado para o outro pelo quarto, o mestre disse, Viu para a marrança que vivia debaixo de um baniano, andando e mostrando este mesmo sorriso. Estou também, naquele estado mental? Sentou-se no pequeno divã e começou a conversar com a Mãe Divina. Mestre, não me interesso em saber, mãe, que eu possa ter puro amor por teus pés de lótus. A M Atinge-se este estado logo depois de se libertar de todas as mágoas e desejos. A Mãe Divina Mãe, tu acabaste com minha adoração. Por favor, mãe, que eu não abandone todos os desejos. Mãe, o para a marrança é apenas uma criança. Uma criança não necessita de mãe? Portanto, tu és a mãe e eu, a criança. Como pode uma criança viver sem a mãe? Sri Ramakrishna falava com a Mãe Divina com uma voz que teria derretido até uma pedra. De novo dirigiu-se a ela, dizendo Mero conhecimento da Advaita. Cuspo nele. Tu existes enquanto tu mantens o ego em mim. O para a marrança é somente uma criança. Uma criança não precisa de mãe? M sentou-se ali mudo, olhando a manifestação divina no Mestre. Disse a si mesmo. O Mestre é um oceano de misericórdia, livre de qualquer interesse egoísta. Está no estado de paramarrança para poder, como instrutor, despertar minha consciência espiritual e de outras almas sinceras. M pensou ainda. O Mestre diz, Advaita Chaitanya Nityananda, isto é, que através do conhecimento de Brahma não-dual, pode-se atingir a consciência e desfrutar a felicidade eterna. O Mestre não só atingiu o conhecimento da não-dualidade, mas está em um estado de bem-aventurança eterna, sempre inebriado de amor pela Mãe do Universo. De mãos postas, Azra olhava para o Mestre e de vez em quando dizia, quão abençoado o senhor é. Quão abençoado o senhor é. Mestre, a Azra, no entanto, você tem pouca fé. Vive aqui simplesmente para completar o jogo, como Jatila e Cutila. A tarde, M, sozinho, passeava sozinho pelo Jardim do Templo. Profundamente absorvido, pensava no Mestre e refletia em suas palavras sobre a maneira de obter o exaltado estado de paramarrança, depois que a mágoa e o desejo tiverem sido erradicados. M disse a si mesmo. Quem é esse Sirihama Cristina agindo como meu instrutor? Será que Deus encarnou-se para o nosso bem-estar? O próprio Mestre afirma que ninguém, a não ser uma encarnação, pode descer do estado de Nivhikalpa Samadhi para o plano fenomenal. Segunda-feira, 24 de dezembro de 1883, às 8 horas da manhã, Frihama Cristina e Amy conversavam no bosque de pinheiros. Este era o décimo primeiro dia em que Amy passava com o Mestre. Era inverno. O sol acabara de nascer. O rio corria em direção norte com a maré. Pôde Ásia avistar não longe dali, a árvore bel, sob a qual o Mestre havia praticado grandes práticas espirituais. Olhando para o leste, Sirihama Cristina falava com seu discípulo sobre o conhecimento de Brahma. Mestre, Deus em forma é real e igualmente real é Deus com forma. Nanta costumava me instruir a respeito da natureza de Brahman Satishitananda. Dizia que ele é como um oceano infinito, água por todos os lados, direita, esquerda, acima e abaixo. Água em volta de água. É a água da grande causa, sem movimento. As ondas surgem quando ele se torna ativo. Suas atividades são criação, preservação e destruição. Também costumava dizer que Brahman está onde a razão termina. Há o exemplo da cânfora. Nada sobra depois de queimada, nem vestígios de cinzas. Brahman está além da mente e da fala. Uma boneca de sal entrou no oceano para medir a profundidade, mas não voltou para dizer quão profundo era o oceano. Fundia-se com o próprio oceano. Os rixis uma vez disseram a Rama. Oh Rama, sábios como o Baradvaja podem considerar-te uma encarnação de Deus, mas nós não podemos. Adoramos o Brahman palavra. Não teremos a forma humana de Deus. Rama sorriu e foi embora, satisfeito com a adoração deles. Mas Nietzsche e Lila são dois aspectos da mesma realidade. Como já disse anteriormente, é como o terraço e os degraus que conduzem a ele. O absoluto brinca de diferentes modos. Como Ishara, como os diversos deuses, como homem e como universo. A encarnação é o jogo do absoluto como homem. Sabe como o absoluto joga como homens? É como a descida rápida da água de um grande terraço, através de um cano. O poder de Satishitananda, não. O próprio Satishitananda, desce através do cano com a forma humana, da mesma maneira que a água desce. Apenas doze sábios, Baradvaja e outros, reconheceram Rama como uma encarnação de Deus. Não é qualquer um que reconhece a encarnação. Somente Deus encarna-se como um homem a fim de ensinar às pessoas os caminhos do amor e do conhecimento. Bem, o que você pensa a meu respeito? Uma vez meu pai foi a Gaia. Ali Raghuvir disse-lhe em sonho, vou nascer como seu filho. Imediatamente meu pai respondeu-lhe, ó senhor, sou um pobre brano. Como poderei servir-te? Não se preocupe com isso, Raghuvir replicou, isso será cuidado. Minha irmã, a mãe de Hidai, costumava adornar meus pés com flores e pasta de sândalo. Um dia coloquei o pé em sua cabeça e disse-lhe, você morrerá em denares. Certa vez Matur Babu disse-me, pai, não há nada dentro do senhor, a não ser Deus. Seu corpo é como uma concha vazia. De fora pode parecer uma abóbora, mas em seu interior não há nada, nem polpa, nem semente. Uma vez o vi como alguém movendo-se envolto num véu. AM Tudo me é mostrado antes. Uma vez vi Gauranga e seus devotos cantando o Kirtan no Panchavati. Vi Balarama e também você. Desejei conhecer as experiências de Gauranga e elas me foram mostradas em Chambazar, nosso distrito natal. Formou-se uma multidão, as pessoas até subiram nas árvores e muros, permanecendo comigo dia e noite. Durante sete dias não tive um momento de privacidade. Portanto, disse a mãe divina, mãe, já tive o suficiente. Agora estou em paz. Tenho que nascer uma vez mais. Por isso não transmito todo o conhecimento aos meus companheiros, com um sorriso. Suponhamos que eu lhe dê todo o conhecimento. Então você voltará para mim novamente, com tanta vontade? Eu o reconheci ao ouvi-lo ler o Chaitanya Bhagavata. Você é meu amigo íntimo. A mesma substância, como pai e filho. Todos vocês então vieram aqui outra vez. Ao se puxar uma parte da trepadeira Calmi, vem todos os galhos. Vocês são todos parentes, como irmãos. Suponhamos que Rakau, Arish e outros dirijam-se para Puri e você já se encontre lá. Por acaso vão ficar separados? Antes de virem para cá, não sabiam quem eram. Agora, sabem que Deus, como o guru, é quem faz uma pessoa saber. Nanta contou a história da tigresa e do rebanho de cabras. Certa vez uma tigresa atacou um rebanho de cabras. De longe um caçador viu-a, matando-a. A tigresa estava grávida. Antes de morrer, deu à luz a um filhote. Este cresceu em companhia das cabras. No começo foi amamentado pelas cabras mais. Quando cresceu, começou a comer capim e balir como elas. Ao longo do tempo, o filhote transformou-se num grande tigre, mas continuava a comer capim e balir. Ao serem atacados por outros animais, a sua aproximação, fugia com as outras cabras. Um dia, um tigre de aparência feroz atacou o rebanho. Ficou admirado de ver um tigre no rebanho. Comendo capim e fugindo com as cabras a sua aproximação. Deixou as cabras de lado e passou a perseguir o tigre que comia capim, que começou a balir e tentou fugir. Mas o tigre feroz arrastou-o até a água e disse-lhe. Olhe sua cara na água. Veja, você tem um focinho redondo como o dos tigres, exatamente igual ao meu. Em seguida, colocou um pouco de carne em sua boca. No começo, o tigre que comia capim recusou-se a ingerir a carne. Mas logo que sentiu seu gosto, gostou. Por fim, o tigre feroz disse ao tigre herbívoro, que vergonha! Você vivia com as cabras e comia capim como elas. O outro sentiu-se realmente envergonhado de si mesmo. Comer capim é como desfrutar mulher e ouro. Balir e fugir como cabra é comportar-se como um homem comum. Ir embora com o novo tigre é como refugiar-se no guru que desperta a consciência espiritual e reconhecer somente ele como seu parente. Ver o rosto de forma correta é conhecer o verdadeiro ser. Fri Rama Krishna ficou de pé. Havia silêncio em todos os lados, perturbado somente pelo suave roçar dos galhos, dos pinheiros e murmúrio do Ganges. O mestre foi ao Panchavati em seguida, para o quarto, conversando o tempo todo com ele. O discípulo seguiu, fascinado. No Panchavati Sri Rama Krishna tocou com a testa, o cimentado em volta do baniano. Este tinha sido o lugar de sua intensa prática espiritual, onde chorar amargamente pela visão da mãe divina, onde experimentar a íntima comunhão com ela e onde vira muitas formas divinas. O mestre e M passaram pelas árvores Bacu e chegaram ao Nahaba. Azra estava ali. O mestre disse-lhe. Não comem demasia e larde esta mania de limpeza exterior. As pessoas com manias não atingem o conhecimento. Siga as convenções somente enquanto forem necessárias. Não exagere. O mestre entrou no aposento e sentou-se no divã. Sri Rama Krishna estava descansando depois do almoço, quando Surendra, Han e outros devotos chegaram de Calcutá. Era mais ou menos uma hora da tarde. Estava M andando sozinho pelo bosque de pinheiros, quando Azra chegou e disse-lhe que o mestre o queria ver em seu quarto. Alguém iria ler um trecho do Shiva Sanhita, livro que contém instruções sobre yoga e os seis centros. M entrou no quarto e saudou o mestre. Os devotos sentaram-se no chão, mas ninguém estava lendo. Sri Rama Krishna conversava com os devotos. Mestre, as gopis nutriam amor espiritual por Krishna. Há dois elementos deste amor, o eu e o meu. O eu é o sentimento de que Krishna ficará doente se eu não o servir. Nesta atitude o devoto não considera seu ideal, Deus. Meu é sentir que o bem amado é seu. As gopis tinham este sentimento para com Krishna de tal forma, que colocavam seus corpos sutis sobre seus pés, para evitar que suas solas se machucassem. E Ashoda observou. Não compreendo seu Shintamani Krishna. Para mim ele é simplesmente Gopala. As gopis também disseram. Oh, onde está Krishna, nosso bem amado? Onde está Krishna, nosso amor? Não tinham consciência de que ele era Deus. É como uma criancinha dizendo meu papai. Se alguém disser a criancinha, não, ele não é seu papai. Ela dirá, sim, ele é meu papai. Deus, encarnando-se como homem, comporta-se exatamente como um homem. É por isso que é muito difícil reconhecer uma encarnação. Quando Deus torna-se homem, é exatamente um homem. Tem a mesma fome, sede, doença, mágoa e às vezes, até medo. Rama foi tomado de tristeza por causa de Sita. Krishna carregou na cabeça os sapatos e o banco de madeira de seu pai Nanda. No teatro, quando um ator sobe ao palco no papel de um santo, comporta-se como um santo e não, como o ator que faz o papel de rei. Desempenha seu próprio papel. Uma vez um ator vestiu-se como um monge renunciante. Satisfeitos com a perfeição de seu disfarce, algumas pessoas ricas ofereceram-lhe uma rupia. Não aceitou o dinheiro e saiu sacudindo a cabeça. Em seguida tirou o disfarce e apareceu com sua roupa comum. Disse às pessoas ricas, por favor, deem-me uma rupia. Responderam-lhe, ora, você foi embora, recusando nosso presente. Por que o pede agora? O homem disse, mas eu estava fazendo o papel de um homem santo. Não podia aceitar dinheiro. Assim, quando Deus torna-se homem, comporta-se exatamente como um homem. Em Vrindavam podemos ver muitos lugares associados à vida de Krishna. Surendra Estivemos lá nos feriados. Os visitantes eram continuamente importunados por causa do dinheiro. Os sacerdotes e outros pediam dinheiro com frequência. Nós lhes dissemos que íamos a Calcutá no dia seguinte, mas fugimos de Vrindava naquela mesma noite. Mestre! O que é isto? Que vergonha! Vocês disseram que deixariam o lugar no dia seguinte e foram embora naquele mesmo dia. Que vergonha! Surendra, envergonhado aqui e ali, vimos os babagis nos bosques praticando disciplina espiritual em solidão. Mestre! Vocês lhes deram alguma coisa? Surendra! Não, senhor! Mestre! Isto não foi bom de sua parte. Deve-se dar alguma coisa aos monges e devotos. Aqueles que possuem recursos deveriam ajudar estas pessoas ao encontrá-las. Fui a Vrindavam com Matur Babu. Quando cheguei ao Druva Gade em Matura, num relance viva Zudeva atravessando Jamuna com Krishna no colo. Numa noite estava caminhando na praia do rio. Havia pequenas cabanas cobertas de sapé e grandes ameixeiras. Era a hora da poeira da vaca. As vacas estavam voltando do pasto, levantando poeira com os cascos. Vi-as atravessando o rio. Logo chegaram alguns pastores cruzando o rio com suas vacas. Mal acabará de assistir esta cena. Comecei a gritar, Oh Krishna! Onde estás tu? E caí inconsciente. Quis visitar Chamacunda e Radacunda. Matur, por isso, Babu enviou-me lá num palanquim. Tínhamos um grande caminho a percorrer e por isso, levamos comida. Ao atravessar os campos fui tomado de emoção e chorei. Oh Krishna, tudo está igual. Só tu não estás aqui. Esse é o mesmo campo em que tu cuidavas das vacas. Rida e seguiu-me a pé. Eu estava banhado em lágrimas. Não podia pedir aos condutores para parar o palanquim. Em Chamacunda e Radacunda vi os homens santos que viviam em pequenas cabanas de barro. De costas para estrada, para que não pudessem olhar para as pessoas, faziam suas práticas espirituais. Deve-se visitar os doze bosques. Entrei em Samadhi e avista a imagem de Banco Viari. Nesse estado quis tocá-la. Não quis visitar Govindagi pela segunda vez. Em Matura sonhei com Krishna como menino pastor. Rida e Matur Babu também tiveram o mesmo sonho. A Surendra. Você tem ambas, Yoga e Foga. Há diferentes tipos de sábios. O Brahmarchi, o Devarchi e o Rajarchi. Shukadeva é o exemplo de Brahmarchi. Não tinha qualquer livro. Um exemplo de Devarchi é narada. Janaka foi um Rajarchi dedicado ao trabalho desinteressado. O Devoto da Mãe Divina atinge Dharmimoksha e também Arte Kama. Um dia tive a visão de você como filho da Divina Mãe. Você tem ambas, Yoga e Foga, senão seu rosto pareceria seco. Um homem que renuncia a tudo, parece seco. Uma vez vi um Devoto da Mãe Divina no gate de banho no Ganges. Comia e, ao mesmo tempo, adorava a mãe. Considerava-se seu filho. Mas não é bom ter muito dinheiro. Acho que Jadumali que está mergulhado no mundanismo. É porque possui muito dinheiro. Nabi e Nyoji também tem tanto Yoga. Como Foga. Eu o vi com o filho abanando o leque diante da Mãe Divina, durante a cerimônia do Durga Puja. Surendra. Senhor, por que não posso meditar? Mestre, você se lembra de Deus e pensa nele, não é? Surendra. Sim, senhor. Pego no sono, repetindo a palavra mãe. Lugar de banho no qual, segundo a tradição, Vasudeva, pai de Krishna, numa noite de tempestade, atravessou o rio com o recém-nascido. Mestre, isso é muito bom. É suficiente lembrar-se e pensar nele. Sri Rama Krishna assumirá todos os deveres de Surendra. Por que haveria ele de se preocupar? Era noite. O mestre estava sentado no chão de seu quarto com os devotos. Falava-lhe sobre Yoga e os seis centros. Esses centros estão descritos no Shiva Sanita. Mestre. Ida, Pingala e Sushuna são os três nervos principais. Todos os lótuses estão localizados do Sushuna. São formados de consciência como a árvore feita de cera, galhos, brotos, frutos e assim por diante, tudo de cera. A Kundalini está no lótus do Muladhara. Esse lótus tem 14 pétalas. A energia primordial reside em todos os corpos como Kundalini. Ela é como uma cobra enrolada adormecida, tendo o Muladhara como morada. A M. A Kundalini desperta-se rapidamente quando se trilha o caminho de Bhakti. Deus não pode ser visto a não ser que ela seja despertada. Cante sincera e secretamente, em solidão. Desperta, ó mãe, ó Kundalini cuja natureza é bem-aventurança eterna. Tu és a serpente enrolada, adormecida no lótus do Muladhara. Ramprasada atingiu a perfeição, cantando. Tem-se a visão de Deus cantando com desejo ardente. M. A mágoa e a angústia desaparecerão se alguém tiver essas experiências, apenas uma vez. Mestre, é verdade. A angústia desaparece para sempre. Vou dizer-lhe algo sobre yoga. Veja, a mãe passarinho não quebra casca enquanto o filhote, dentro do ovo, não estiver formado. O ovo é chocado no devido tempo. É necessário praticar-se alguma disciplina espiritual. O guru, sem dúvida, faz tudo para o discípulo. Mas no final, faz o discípulo trabalhar um pouco. Ao derrubar uma árvore, um homem corta o tronco quase todo. Fica de lado por um instante e a árvore cai com um estrondo. Um fazendeiro traz água do rio para seu campo através de um canal. Afasta-se quando falta somente um pouco de terra para ser cavada, para ligar o campo à água. A terra fica encharcada e cai por si mesma e a água do rio entra em torrente, no canal. Um homem pode ver Deus ao se libertar do ego, de outras limitações e sentimentos como sou um erudito, sou filho de tal e tal pessoa, sou rico, sou respeitável e assim por diante. Só Deus é real e tudo mais irreal. O mundo é ilusório, isso é discriminação. Ninguém pode assimilar instrução espiritual sem discriminação. Pela prática de disciplina espiritual, atinge-se a perfeição, pela graça de Deus, mas deve-se trabalhar um pouco. Tense a visão de Deus e desfruta-se a felicidade. Se um homem ouve falar que há um pote cheio de ouro enterrado num determinado lugar, corre para lá e começa a cavar. À medida que cava, começa a suar. Depois de muito cavar, sente que a pá bateu em qualquer coisa. Em seguida joga a pá fora e procura o pote. Ao encontrá-lo, dança de alegria. Pega-o e retira as moedas de ouro. Toma as na mão contando as, e sente um êxtase de alegria. Visão, toque, desfrutar. Não é assim? Sim, senhor. O mestre ficou em silêncio por um momento e logo continuou. Mestre. Aqueles que são meus amigos íntimos continuarão a vir aqui, mesmo que eu brigue com eles. Veja a natureza de Narendra. No começo costumava caçoar muito de minha mãe, Kari. Um dia disse-lhe asperamente. Maroto, não venha mais aqui. Deixou o quarto lentamente e preparou o fumo. Aquele que é um amigo muito íntimo, não se zanga, mesmo se for repreendido. O que me diz? M. É verdade, senhor. Mestre. Desde o dia do seu nascimento Narendra é perfeito. Seu ideal é o de Deus sem forma. M. Sorrindo sempre que vem aqui traz consigo grande exaltação. Sri Ramakrishna sorriu e disse, sim, exaltação, realmente. O dia seguinte era terça-feira, dia do Ekadashi da quinzena lunar. Eram onze horas da manhã e o mestre ainda não comera. M. Rakau e alguns devotos estavam sentados no aposento do mestre. Mestre, a M. Deve-se jejuar no décimo primeiro dia da quinzena lunar. Purificamente ajuda a desenvolver amor a Deus. Não é? M. Sim, senhor. Mestre, mas você pode tomar leite com arroz empapado. O que acha? Um, uma vez um Brahmachari disse-lhe. Aquele que vai além de Kedar, não pode conservar vivo o corpo. Da mesma maneira, depois de ter atingido o Brahmachari, não se pode preservar o corpo. Ele cai em 21 dias. No caso de um aspirante comum, o corpo cai depois de atingir o conhecimento de Brahma. Mas isso não ocorre com uma encarnação divina, porque ela nasceu com a missão especial de ensinar a humanidade. 2. Segundo a mitologia hindu, Deus encarnou-se como uma porca, a fim de salvar o mundo da iniquidade do demônio Irani Aksha. 3. Adoramos o Brahma em Palavra. 1. O símbolo de Brahma. 4. Chaitanya Bhagavata. Vida de Chaitanya. 5. Lugar de banho no qual, segundo a tradição, Vasudeva, pai de Krishna, numa noite de tempestade, atravessou o rio com o recém-nascido. 5. Fui a Vrindavan com Matur Babu. 6. Quando cheguei ao Dhruvagar em Matura, num relance, viva Zudeva atravessando Jamuna com Krishna no colo. 6. Mundanismo. É porque possui muito dinheiro. Nabi Nyoji também tem tanto yoga, como foga. Eu o vi com o filho abanando o leque diante da mãe divina, durante a cerimônia do Durga Puja. 7. Surendra. 8. Senhor, por que não posso meditar? 8. Mestre, você se lembra de Deus e pensa nele, não é? 9. Surendra. 9. Sim, senhor. 10. Tego no sono, repetindo a palavra mãe. 10. Lugar de banho no qual, segundo a tradição, Vasudeva, pai de Krishna, numa noite de tempestade, atravessou o rio com o recém-nascido. 11. Mestre, isso é muito bom. É suficiente lembrar-se e pensar nele. 11. Sirihama Krishna assumirá todos os deveres de Surendra. Por que haveria ele de se preocupar? 11. Era noite. O mestre estava sentado no chão de seu quarto com os devotos. Falava-lhe sobre yoga e os seis centros. Esses centros estão descritos no Shiva Sanita. 11. Mestre, Ida, Pingala e Sushuna são os três nervos principais. Todos os lotuses estão localizados no Sushuna. São formados de consciência como a árvore feita de cera, galhos, brotos, frutos e assim por diante, tudo de cera. 12. A Kundalini está no lótus do Muladhara. Esse lótus tem 14 pétalas. A energia primordial reside em todos os corpos como Kundalini. Ela é como uma cobra enrolada adormecida, tendo Muladhara como morada. 13. A M. A Kundalini desperta-se rapidamente quando se trilha o caminho de Bhakti. Deus não pode ser visto a não ser que ela seja despertada. 14. Cante sincera e secretamente, em solidão. Desperta, ó mãe! Ó Kundalini cuja natureza é bem-aventurança eterna! 14. Tu és a serpente enrolada, adormecida no lótus do Muladhara. 15. Ramprazada atingiu a perfeição, cantando. Tem-se a visão de Deus cantando com desejo ardente. 15. A mágoa e angústia desaparecerão se alguém tiver essas experiências, apenas uma vez. 16. Mestre, é verdade. A angústia desaparece para sempre. Vou dizer-lhe algo sobre yoga. 17. Veja, a mãe passarinho não quebra casca enquanto o filhote, dentro do ovo, não estiver formado. 18. O ovo é chocado no devido tempo. É necessário praticar-se alguma disciplina espiritual. 19. O guru, sem dúvida, faz tudo para o discípulo, mas no final, faz o discípulo trabalhar um pouco. 20. Ao derrubar uma árvore, um homem corta o tronco quase todo, fica de lado por um instante e a árvore cai com um estrondo. 21. Um fazendeiro traz água do rio para seu campo através de um canal. 22. Afasta-se quando falta somente um pouco de terra para ser cavada, para ligar o campo à água. 23. A terra fica encharcada e cai por si mesma e a água do rio entra em torrente, no canal. 24. Um homem pode ver Deus ao se libertar do ego, de outras limitações e sentimentos como sou um erudito, sou filho de tal e tal pessoa, sou rico, sou respeitável e assim por diante. 25. Só Deus é real e tudo mais é real. O mundo é ilusório. Isso é discriminação. 26. Ninguém pode assimilar instrução espiritual sem discriminação. 27. Pela prática de disciplina espiritual, atinge-se a perfeição, pela graça de Deus, mas deve-se trabalhar um pouco. 27. Tense a visão de Deus e desfruta-se a felicidade. 28. Se um homem ouve falar que há um pote cheio de ouro enterrado num determinado lugar, corre para lá e começa a cavar. 29. À medida que cava, começa a suar. 30. Depois de muito cavar, sente que a pá bateu em qualquer coisa. 30. Em seguida joga a pá fora e procura o pote. 30. Ao encontrá-lo, dança de alegria. 31. Pega-o e retira as moedas de ouro. 31. Toma as na mão contando as, e sente um êxtase de alegria. 32. Visão, toque, desfrutar. Não é assim? M. Sim, senhor. O mestre ficou em silêncio por um momento e logo continuou. Mestre. 32. Aqueles que são meus amigos íntimos continuarão a vir aqui, mesmo que eu brigue com eles. 33. Veja a natureza de Narendra. 34. No começo costumava caçoar muito de minha mãe, Kari. 35. Um dia disse-lhe asperamente. 36. Maroto. Não venha mais aqui. 37. Deixou o quarto lentamente e preparou o fumo. 37. Aquele que é um amigo muito íntimo, não se zanga, mesmo se for repreendido. 38. O que me diz? 38. M. É verdade, senhor. 39. Mestre. Desde o dia do seu nascimento Narendra é perfeito. Seu ideal é o de Deus sem forma. 39. M. Sorrindo sempre que vem aqui traz consigo grande exaltação. Siri Rama Krishna sorriu e disse, sim, exaltação, realmente. 40. O dia seguinte era terça-feira, dia do Ekadashi da quinzena lunar. 40. Eram 11 horas da manhã e o mestre ainda não comera. 41. M. Rakao e alguns devotos estavam sentados no aposento do mestre. 41. Mestre. A M. 41. Deve-se jejuar no décimo primeiro dia da quinzena lunar. 42. Purifica a mente e ajuda a desenvolver amor a Deus. 42. Não é? 42. M. Sim, senhor. 43. Mestre. Mas você pode tomar leite com arroz empapado. 43. O que acha? 44. Um uma vez um Brahmachari disse-me. 44. Aquele que vai além de Kedar não pode conservar vivo o corpo. 45. Da mesma maneira, depois de ter atingido Brahmachana não se pode preservar o corpo. 45. Ele cai em 21 dias. 45. No caso de um aspirante comum o corpo cai depois de atingir o conhecimento de Brahma. 46. Mas isso não ocorre com uma encarnação divina. 46. Porque ela nasceu com a missão especial de ensinar a humanidade. 47. Segundo a mitologia hindu, Deus encarnou-se como uma porca, a fim de salvar o mundo da iniquidade do demônio Irani Aksha. 47. Adoramos o Brahma em palavra. 48. O símbolo de Brahma. 49. 4. Chaitanya Bhagavata. 49. Vida de Chaitanya. 50. Lugar de banho no qual, segundo a tradição, Vasudeva, pai de Krishna, 51. Numa noite de tempestade, atravessou o rio com o recém-nascido, fui a Vrindavan com Mathur Babu. 51. Quando cheguei ao Dhruvagar, em Mathura, num relance viva Zudeva atravessando Jamuna com Krishna no colo. 51. Corre com uma encarnação divina, porque ela nasceu com a missão especial de ensinar a humanidade. 52. Segundo a mitologia hindu, Deus encarnou-se como uma porca, a fim de salvar o mundo da iniquidade do demônio Irani Aksha. 53. Adoramos o Brahma em palavra. 53. O símbolo de Brahma. 54. Chaitanya Bhagavata. 54. Vida de Chaitanya. 55. Lugar de banho no qual, segundo a tradição, Vasudeva, pai de Krishna, numa noite de tempestade, atravessou o rio com o recém-nascido, fui a Vrindavan com Mathur Babu. 55. Quando cheguei ao Dhruvagar em Mathura, num relance viva Zudeva atravessando Jamuna com Krishna no colo. 55. Relance viva Zudeva atravessando Jamuna com Krishna no colo. Obrigado.